Essa semana eu estava fazendo o projeto de um predinho e me veio a ideia de um tema bem legal para vídeo. Qual que é a diferença da área total e da área útil quando você compra um apartamento? Antes de ir para o vídeo, aproveita, já dá o like e se você não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho. Então, quando você olha num panfleto ou quando você está conversando com um corretor, ele fala, este apartamento tem 100 metros de área total. Mas quando você vai olhar, você vê que não tem os 100 metros. E aonde que está essa diferença? Quando é área total, isso engloba a área privativa do seu apartamento, mais as áreas comuns, que são os corredores, salões de festa, portaria, toda a área comum da edificação. Quando é área privativa, isso daí quer dizer que é o que é seu, que é de uso exclusivo seu. Então, o apartamento, algumas vezes, então, se ele tem 100 metros, ele vai ter aproximadamente, é que varia de caso a caso, de condomínio para condomínio, porque tem essa relação com as áreas de lazer, uns tem mais, outros tem menos. Em alguns casos, engloba, se você tem vaga dupla ou vaga simples, por isso que dá a variação dessa área privativa, tá? Então, nesse apartamento que a gente está citando de exemplo, que ele tem 100 metros de área total, ele teria uns 70 metros de área privativa, porque nessa área privativa, é o que vai estar constando lá no seu documento, que vai englobar a sua garagem, se tiver um depósito, e a área do seu apartamento, incluindo as paredes. Mas as paredes, sim, as paredes também contam área, porque é o perímetro externo da sua unidade. Isso causa muito questionamento, também, quando eu estou fazendo o projeto de casa, porque as pessoas têm, assim, a expectativa, ah, eu quero uma casa de 100 metros. Daí, ela coloca, eu quero um quarto de 3 por 5, um outro quarto de 10. E daí, eles vão fazendo uma listinha, daí, 100 metros quadrados. Só que, assim, vocês estão usando só a área útil dos ambientes, entendeu? Não está sendo considerado a área de parede, né? Se é uma parede com tijolo em pé, ela vai ter 15 centímetros. Se é com tijolo deitado, vai ter 20. E soma 15, mais 15, mais 15, quando você vê, já são 50 centímetros a mais. E isso aí, aumenta o tamanho da obra. E a área útil, então, seria a área onde você consegue, que comumente a gente chama área de vassoura. É onde você consegue varrer, é onde está por dentro do seu móvel. E para que que ela serve? É para você mobiliar, para você comprar o seu revestimento, para que você compre da área que você realmente vai utilizar. Outro tema, que é bem interessante, é a gente falar sobre taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. Se você está pensando em construir, ou se você tem essa dúvida, porque isso também influencia na área total, no tamanho da sua construção. Então, comenta aqui. Quero vídeo sobre taxa de ocupação. Tem um outro vídeo aqui no canal, que é coisas que você deve saber antes de iniciar a sobra. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição e ele também aqui no card. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.